Isso aconteceu no bairro Jardim, Cidade Universitária, que fica aqui na capital. E aí, depois de ele roubar o que queria, fugir, ele voltou. Sabe por quê? Porque ele esqueceu a chave da moto dentro da casa. E aí, quando ele voltou lá, ele encontrou os moradores. Eles estavam acordados, eles já tinham visto que tudo tinha sido roubado dentro da casa. E aí, é claro, os moradores chamaram a polícia. O cara que teria roubado tudo, né, e foi lá buscar a chave da moto, ele tentou inventar uma história. Mas é claro que ninguém acreditou. Veja agora na reportagem. A ação audaciosa aconteceu por volta das três e meia da madrugada desta sexta-feira, no bairro Jardim, Cidade Universitária, aqui em João Pessoa. Um homem subiu no primeiro andar de um prédio e entrou em um apartamento. Dentro deste apartamento, haviam cinco pessoas que nem imaginavam que ele estava lá dentro. Já tinha levado televisão, aparelho de DVD e separado outros objetos, quando uma dessas pessoas acabou acordando e percebendo que tinha algo errado dentro do imóvel. Esta mulher está aqui ao meu lado, a gente não vai identificá-la. Como é que foi que você percebeu que tinha uma pessoa dentro do apartamento? Eu acordei para ir no banheiro quando eu escutei um barulho na cozinha. Achei que era alguém que tinha acordado antes de mim, fui até a cozinha para verificar, mas não tinha mais ninguém, mas vi a janela aberta. E quando cheguei na sala, dei por falta da TV, aí fui procurar outros objetos e vi que ele tinha levado outros objetos também. Quando vocês acordaram, perceberam que a casa estava toda, que ele tinha mexido em toda a casa. E vocês chamaram a polícia? Como foi que localizaram ele? Aí eu chamei minha mãe e minha outra irmã para a gente tomar providências, né? E quando a gente desceu para ver se ainda achava, porque tinha sido recentemente, ligamos para a polícia e esperamos a viatura chegar. Quando a gente, quando a viatura chegou, a gente tinha encontrado dois rapazes lá embaixo que ele já tinha pedido ajuda, falando que tinha sido, que estavam querendo roubar ele. O bandido estava dizendo para as pessoas que ele é que era a vítima? Isso, que estavam querendo roubar ele e ele estava pedindo ajuda para sair dali. Aí os rapazes acharam estranho e não levaram ele, deixaram as coisas dentro do carro e não levaram ele. E ele foi para casa empurrando uma moto. Aí a polícia chegou e ele voltou para o apartamento procurando uma chave. Quando ele voltou para procurar uma chave, foi na hora que a polícia chegou. Então ele tinha saído empurrando a moto porque tinha esquecido a chave da moto dele dentro do apartamento de vocês, que ele invadiu para roubar? Isso. Muita audácia. Demais. Ele foi preso? Foi, foi preso. Quando a polícia voltou, ele estava lá procurando a chave dele e os meninos identificaram que tinha sido realmente ele. E dentro da moto dele foi achado um dos celulares que ele levou dentro da casa. Agora como é que vocês se sentem sabendo que estavam dormindo em casa toda a família e uma pessoa como essa invade a privacidade de vocês? A gente se sente lesado por toda a segurança que a gente faz morar num apartamento porque acha que é mais seguro, bota a câmera de segurança, bota a grade, mas mesmo assim a gente não está seguro. Tudo fechado dentro de casa, as pessoas ainda invadem. Nem dormindo a gente pode dormir mais sossegado. Muito obrigada. Boa sorte para toda a família. O bandido foi identificado, o assaltante, como Pedro. Ele foi detido pela polícia e trazido aqui para a central de polícia. Olha, sabe quando é que essa família vai dormir tranquila de novo? Nunca mais. Vai sempre pensar que isso pode acontecer de novo, nunca mais eles vão ter sossego. Agora o bandido, né, daqui a pouco está solto, a gente sabe disso. Olha, gente, durante todo o...